Eu acho que eu não ia ter estrutura pra ver o negócio desse ao vivo, velho. Não dá, é muito bonito, cara. É linda, sonoridade maravilhosa. Todos os cantores, as pessoas tocando e cantando esse coral, fica bonito demais. Chega a dar uma emoção na gente, né? Eu tô... Realmente, isso aqui não é um personagem. Sou eu, Johnny do Carmo, que eu tô aqui me abrindo pra você e eu não consigo ouvir uma coisa dessa sem deixar as lágrimas caírem. Qualquer pessoa que tem o mínimo de sensibilidade e apreciação pela arte, não tem como ver uma coisa dessa.